Bem-vindo à Mansão das Pockes! Uhul! Antes desse vídeo começar, amor, deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais. Comenta muito, gente, porque assim, tem que comentar muitas vezes nesse vídeo. E ativa o sininho pra receber a notificação de quando a gente postar vídeo, porque esse vídeo a gente vai entregar tudo. Estamos devidamente arrumadas, porque a gente não usa fantasia, amor. Licença. Eu tô arrumadinha na noite de hoje, porque a gente tá indo pra uma festinha de Rowling. Fantasia só sexual, bebê, ó. Exatamente, amores. Não, porque as mamãe, elas entregam, tipo assim, beleza, entrega a fantasia. Estamos desfalcadas no momento, porque Cleiton foi dar uma viajada, foi dar uma curtinha, uma coisa mais assim... Vai espairessora, assim, daqui. É espairessor, entendeu? Vou espairessor. E vamos mostrar uma semana jazz, né? Cadê ela? Lógico. Tá aqui com a equipe, babadeira, ó. High by brow, high by Rafaela, is clean. Não sei falar seu nome, amiga, é muito chique pra mim. E hoje tem high by brow in the house. Bom, bom. Tá, tá. E você, mãe? Ai, tá de chapéu. Tá procurando o meu lobo mal. Ai, olha o saltão da mana. Ai, cadê meu lobo? Cadê meu lobo? Cê vai achar um monte de lobo, filho, viu? Não é o lobo mal que come a chapazinha. Eu acho que hoje a chapazinha vai comer o lobo mal. Será que o lobo vai comer o meu c... Ih, não! É o canal evangélico. É o canal evangélico, pelo amor de Deus. Vamos mostrar nossos looks, vai, que c... Onde cada vez. Já estou aqui. Ui! Eu estou fantasiada de galinha dos ovos de ouro! Ueeeeee! A casa dessa galinha é um pouco mais delicada. Não, pega pra galo, tem toda uma experiência essa fantasia. É, vai, então. Cavimona vai ficar patada. Ó, ó, ó. Iaaaaaah! Ela transcende! Ela transcende! Mono, você foi babadeira. Olha o cabelo, Mono. Olha os detalhes do cabelo. Hair by brown. Tá? Ó. É a beleza, é o rosto, é a fantasia. Próximo. Próximo. Obrigada. Então chega pra cá. DJ TVZ que vai te fazer. Iaaaaaah! Olha, gente! Se não é um gelado, luz incrível. Vem! Ó, mas é uma coisa mais safada, uma coisa mais... Eu acho que você é um personagem novo, não é um gelado. É o Kent. Que delícia! Gente, ó. Mais um Hair by Brown. Amor, ó. Cata aqui, cata aqui, cata aqui, cata aqui, cata aqui, cata aqui, ó. Não, e é isso, gente. É bem tipo... Ó, ó a luvinha dela. Ó, ó. Ó a luvinha da mãe. Ó. Muito chatinha. Vai, amor. Próximo. É a vampirinha. Tá pronta pra chupar o seu sangue, eu vou tomar e tua galho eu vou... Não, é pescoço muito menos sangue, amor. Iaaaaaah! Gente, que... Cês tão indo pra acabar com todo mundo. Isso, ó. Vai, amor. Você agora, ó. Essa vampira ali, babá. É uma vampira diferenciada. Ela não chupa pescoços. Ela chupa... Êêêêê! Ó, foi chupar um indivíduo, caiu de moto, se ralou. Ela não tem sangue certo, viu? O babado dela é outro. Me esvagacei a inteira, mulher. Mas enfim... Ah, mas é sobre tá tudo. Agora, a nossa... Como que é o nome, gente? A nossa Aladinha. Que eu falo outra coisa, mas vou ficar até quieta. A nossa Aladinha, que vem voando em seu tapete. Tipo o gênio do Aladinha. Realizando o desejo. Walkie-walkie no seu grilo, amor. Quem gostou da minha foto? Amiga, eu adorei, sabe? Eu achei tudo. Achei a sua cara. Você tá linda, amor. É sobre isso? Pra você. Obrigada. Não, não, não. Agora é com você, né? Por favor. Licença que agora vocês vão ver o look da maior... Da mami, da mami. Lara Croft! Lara Croft! Tom do Tom! Tom B. Wader! Lera! 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 Eu só não tiro os meus artefatos, porque o YouTube bloqueia. Mas não vem culpada, ó. Ó, tem toda uma experiência, né? E aí? É bonito, ó. Essas coisas que eles têm que ver lá no nosso Instagram, né, meninas? Vai nos stories assistir que tá tudo no destaque, tudo lá, amor. Todos podem colocar no destaque, então. Com certeza. Todos no destaque pra vocês verem toda a barbarização que vai ter por fora desse vídeo. Mas vai ter muito aqui também, viu galera? Com certeza. De todos os ângulos diferentes, né? A criança avada vai achar algum boy com uma varinha mágica. Amor! Tem que ser a vara pra sustentar a bonequinha aqui, ó. Ó, já vou deixar avisado aqui, que se eu beijar pode me filmar, tá bom? Eu tô autorizando, tá bom? Sim, pode deixar que eu filmo. Então tá. Eu já deixo avisado, né? Porque depois pode pôr. Ok? Ok! Fardinha do Brasil. Let's go! Let's go! Quero ir agora. Quero ir agora, vamos. Vamos, vamos. Let's go! Vamos, vamos. Gente, tamo aqui no carro. Tá aqui a Gladstone. Layula to be here. Aqui também. Aqui. E estamos a caminho já. Tá quase lá, né? Tá chegando. A gente tá chegandinho. E é isso. Estão prontas, estão preparadas para essa noite aterrorizante. Ai, gente, a gente vai causar tanto hoje. Vai ser um babado. Vai ser um... Ninguém tá preparado. Ninguém tá preparado, gente. Então, continua aí. Já chegamos aqui, baby. Estamos tranquilos. Sim, muito de boas. A Marta tá ali, gente. A Marta tá ali, passando. Já causando com tudo. Não. Todo mundo já olhou. Quando ela subiu, roubou o fundo. Subiu. Amor, você também tá impecável? Amiga, sério? Você tá combinando com todo? É tudo. Não, todas só combinando. Porque eles te entregam. E as mamães tem que aceitar que elas entregam. É sobre isso. É a gente te entregar. Entrou, amore. Bem vampirinha você, amor. Bem vampiresca, doida pra chupar. Já entrou. Agora estamos numa luz babadeira, né? Uma luz baffine. Pode tirar uma fotinha aqui, né, amor? Vai começar a atiração. Já comecei a furar todo mundo aqui com a asa. A Marcela quase me deixou cego lá fora, gente. Nossa, amor. Essas asinhas são um pouquinho pequenininhas, né, vida? É, nega. É bem pequenininha. Bem pequenininha, amore. É só pra um clozinho, nega. Só um clozinho, vida. E aí, bota? Tá boa. Vamos ali falar com as gatas. Olha como ela tá toda tachada. Obrigada, filha. Ameiii. Tudo bem, amigo? E aí, gatas? Eu não sou a única com asas aqui, não é, amigo? Tem outras asas. A gata já tá atacando, né? Gente, já cheguei. Será que eu vou mostrar ele? Mostra, amor. Já me apaixonei por esse filmado, né? Lógico. Olha, já me apaixonei por aquele... Ai, meu Deus. Para, amiga, te mostrar. Tá doida? Ele olhou bem na hora. Será que ele vai me mostrar como que chega e fica? Acho que ele tá te querendo. Acho que ele tá te querendo. Não, acho que também. Se vai chegar ou não, a gente já não é comigo. Tem gente que fica muito bem. É sobre. É sobre. Ai, muchachinha. Já já está ali no nosso background. Olha aqui tudo, gente. Um luxo. A Márcia tá ali também. Não quero saber. Também quero tirar uma foto, entendeu? Olha que luxo, gente. Eu tô assim, passada. Agora a gente vai entrar. Vai passar por toda uma experiência. E cuidado que eu caio de escada, tá? Tem o medo? Toda subindo. O que? Tô curando o olho sem querer. Ah! Tô curando o olho, Jeff? É! Meu Deus, gente. Vou entrar. Vou gritar. Meu, o Boate tem um cemitério, Maria. Para. Eu choro, velho. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho um labirinto, amiga. Aaaaah! 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 Gente, que que é isso? Tô com medo? Aaaaah! 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 Esse bicho daqui eu acho que ele sai da... Ele sai, tá? Aaaaah! Aaaaah! Que que é isso? Ei, eu tenho medo, hein. Vai com calma, vai com calma que eu tenho medo! Eu não tô brincando, mãe. Eu não tô brincando! Uuu, que isso? Ah, que susto! É a Marcia! Marcia! Marcia, porra, pegaram-se, garoto! É a Marcia! Calma que estamos sentindo! Marcião! Gente, tá um babado passar por aqui, entendeu? Estou pisando na minha capa, sem condições, entendeu? Desse jeito não dá! Não dá, mana, não dá! Olha que bacana ali! Mano, tá muito frio! De nada! Amiga, não é nada! Não, vamos dar uma... Espera a Marcia! Vamos passear no bosque, enquanto o seu lobo não vem! Olha isso, gente! Olha isso, Brasil! Que tudo eu amei, eu amei, eu achei um luxo! As mulheres estão um luxo! Olha, que que isso! Ei, que que isso! Mano, eu tô passada, eu estou parada! Mas é que ele fica lá! Mas já se perdeu da Marcia! A Marcia tá parando a festa, olha só! A Marcia tá parando tudo, não dá pra andar com ela! Menina, mas tá babadeiro, ó! Tá babadeiro, tá babadeiro! Tá louca nesse c******, hein? Eu também! Vamos começar o trabalho! Vamos começar o trabalho, amor! Agora as gatinhas vai virar um shotão! Um beijo e mãe! Vai! Arriba! 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 Olha só quem tá aqui, gente! A Alessia Rockefeller, bebê! É isso! Tá? Pra elas, com elas! Eu amo! Tudo, amiga! Cadê o boy? Tá aqui o boy dele! Dá um oi aqui, amigo! Ó, ó, ó! O close, é o close, é o close! Tudo! Olha! Tem até mesmo! Só as gatinhas! Só as gatinhas! Só as gatinhas! Agora tamo aqui, muito tranquilo! Uuuuh! O que aconteceu? Derrubei tudo, menina! Derrubei tudo! Amor, dá um oi pro cara da nossa sorte! A melhor é a manção da suporte! É a melhor é a manção da suporte! Uuuuh! A primeira dama aqui, ó! Água fica перевendo o carro! Uaaaaaaaaaaaaaaa! E é dobreêêee! É sobreêêêê?! Ai, que eu quero! Ah! Gente, agora a gente tá vendo aquilo com você pra nóis! Dá um golinho amor! Eu tô ficando calor! Ainda me quer muito pelada! Vai, Jeff! Vai, Jeff! Vai, Jeff! Com uma do möglichão! Elas vão recriar o meme! O quê? Pedra de cemitério! Pedra! Gente, pedra de cemitério no cemitério. Então, amor, o que é isso aqui? Eu perguntei pro Iaida, que ele tá solteiro. Acho que merece ser luxo, acho que merece ser luxo. Beijando a fada do campo, né, amor? Vai perder essa oportunidade? Não acho que não, né, mano? Vai, amor! Vai, amor. Não, tem que ser com consentimento, se ele falar, ok, ok. E ele tá recebendo textão, deixa eu mostrar um textão pro pessoal, de longinho. Olha aqui, gente. Deixa eu ver o nome da pessoa. Parece textão de aniversário. Olha! Parabéns pra vocês! Nessa data, querida! Gente, o povo LGBT, povo animado. É o povo animado, né, o povo LGBT. A gente vem pra animar a festa, na real. O pessoal GLS é babado, né, GLS? O pessoal GLS é babadeiro. A minha lista tá descolando, gente. Seu amigo tá te chamando pra show. Aqui. Esse aí. A gente tá causando demais. É o amigo dela. É, até. Dele. Quero ficar louca! Vamo gritar. Vamo gritar. Vamo gritar. Ele fala, ele fala. Vamo gritar. 1, 2, 3 e... Vamo gritar. Chegamo, tamo aqui. Vamo começar a me conhecer agora, hein. Tem até o Coringa da Jéssica, né, que ela tá de olho aqui. Aí! Não vou mentir que elas tão de olho assim! Que delícia! Ó, esse daqui já é de antiguidade, tá bom? Ui! A fada! A fada vai fazer a magia acontecer! Ele nunca viu uma fada chupa uma coringa, mas vai ser a primeira vez hoje! Ui! Que delícia! Uma mistura de personagens! Você acha que fada chupa a coringa? Eu acho que qualquer coisa chupa a coringa. Que delícia! Que delícia! Amiga, isso tá aqui! Amiga, prazer em qualquer coisa! Como assim? Por que qualquer coisa, amor? Não! Ela não é qualquer coisa! Ela é a... É a forma de dizer, amores! A Aladina Paladina, amor! A gente já tá louca demais, gente! Tá na hora de ir embora já, hein? Agora um showzinho da Adrinha, do pessoal! Uau! Dora Trinca e do Nenê do Wesley! A gente já tô bêbada, mas... Será que eles tão ouvindo a gente? Espero que sim, né? Se vocês não tiverem ouvindo, a gente vai narrar! Amor! Amor! É isso! Tá lá de olho! Vai gastando o máximo, né, amores? Entendi! Gente! Eu quero recocar a maquiagem! Não precisa não, amor! Tá perfeita ainda, amores! Amiga, ela beijou! Ela beijou! Ela beijou três horas! Eu queria ter vindo de Aladina, que me deu referência e entendeu! Amor, mas você vai dar igual! Até que fica! Gente, olha o lookinho dela! O lookinho dela! Muito mamãe! Muito mamãe! Muito joadinha! Muito joadinha, hein? É sobre! Olha, uma coisa bem, casal! Bem combinandinho! Ai, ele abre a porta do carro, amiga! Eu nem te conto mais o quê? Iáááá! Gente, nós estamos aqui agora! As meninas estão aqui! Oi, amor! Dá um olho no blog! Olha de veludo que rainha! Dá um olho no blog! Olha como é rainha! Eu amo! Muito linda! Muito linda! Muito Patrícia! Muito divertida! Eu amo! Eu amo! É sobre! Gente, já não sinto mais meu pé! É, juro! Ainda tô de salto! Tá babado! Tá babado! Agora eu e as mamãe! Estamos indo pegar um... E as mamãe! Pegar um drink! Olha que lindo! Bem pra pegar o drink dela, gente! Já vai vir bem aqui pra não pegar a fila, né? E é sobre! E é sobre! Vamos pegar o... A gente quer beber mais, amores! É, amores! Tá louca! Quero beber bem muito, gente! Quero beber bem muito! E aí, vida? Você vai pegar o quê? Eu vou pegar bebida, amor! Então pega, vida! Um momentinho! Tu pode esperar, baby! Meu, é verdade! Gente, eu tô louca! Me... Me... Sei lá o quê! É isso! Estamos, gente! Já estamos adentrando o recinto novamente! Duda já sequendou, né, amor? Tentei, amor! Mas não tá tão segura! Se passar em cima da mãe vai levar um feço trânsito! Se passar em cima da mãe vai levar um feço trânsito! Marcela abandonou o saltinho, colocou um bom Jordan! Pra ficar tranquila! Entendeu? Pra ficar tranquila, pra não ter preocupação! E é sobre isso! Escusa-me! Escusa-me! Gente, eu tô voando! Que que é isso? Olha! Luxo, luxúria! Amor, é só no Halloween da Gossip pra ver uma cavaleira do Zodíaco e a Lara Croft! Gente, eu não sei o que eu tô falando, mas enfim... Se eu estiver falando merda, a Marina vai cortar, né, Marina? Cala, amor! Oi, more! Oi! Oi! Alô! Calma, amor, vamos! Levando minha bolseta! A bolsetinha dela! A bolsetinha! É prada, amor! Ninguém tem igual! Desculpa a Lizela! Limited Egg Edition! Ela pode levar pra casa igual que essa pessoa! Ah, eu acho que a Lilete deixa! Se puder levar pra casa igual que a gente vai investir na lavada, né? A Lilete deixa sim! Calma! Mulher, calma aí! Acho que você tem que beijar alguém no vídeo, amores! Não! Eu vou achar alguém pra... Não vai! Alguém quem beijou no vídeo! Você tem que beijar, amor! Ninguém beijou ainda! Não! Eu vou achar alguém! Ó, ó, ó! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Quem está acompanhado não sou eu! Vai, beija, beija! Beija, beija, beija! Pera! 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 Aceitam mais um! Tchau, cunhado! Tchau cunhado, cunhado! Tchau cunhado! Tchau cunhado! Vem, pessoal! Eita! Qual a nota? Qual a nota, amore? Qual a nota, amore? Aaaaaaay! Trava na foda, hein, m******a! Não vai! More! Cadê o Clash, amor? Amor, você tá bem? Eu tô além! Eu tô muito louca! Relégio, eu te amo! Melhor festa! Oi, more! Dá oi aqui, more! Tudo bem, more? Dá oi pra os seguidores! Caralho! É canal, amore! Meus saudades mortos! Que 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 é? Dá um beijo pra minha amiga, amore! É a minha amiga! Dá um beijinho nela, amore! É a minha amiga! Dá um beijinho nela, amore! Vai, vai, amore! Um beijinho, um beijinho! Vai, amore! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que que é essa? Que que eu vou bater? Talarica! Talarica! Reza logo, Márcia! É o maço dela! Quero dar um beijinho? Eu quero dar um beijinho! Eu quero dar um beijinho! Amiga! É seu namorado? É seu namorado? É seu namorado, amore! Vai, vai! Ele é da marcha! Ele é da marcha! Ele é da marcha! Amor, eu quero um beijo! Vai! Cadê? Eu sou difícil! Por quê? Sou difícil! Ai, amore! E eu sou mais ainda, amor! Você sabe quem sou eu? Quem? Eu sou fácil! Desculpa, amore! 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 Eu sou difícil! Mas se você quiser, eu posso ser fácil pra você! Amore! 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 Você prometeu e entregou o chiclete! Agora um blush! Amore! Tô desmaiando de bêbada! Amore! Você segura que tem mais! O blush da irmã! O blush da mamãe! Ó! Nossa, amor! Só uma coradinha! Só uma corada! Amore! Só isso! É só pra dar um viver no rosto! É fim de semana! O meu feriado! O meu cabro consolado! Foi, amore! Foi, obrigada! Foi! Amore! É só na festa da LED que você consegue ver o encontro da Tomb Raider com a Cavaleira do Zodíaco! Amiga, você tá parecendo uma Cavaleira do Zodíaco! A Cavaleira do Fogo do... Uau! 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 Eu tô voando tanto, vocês não tem noção! Gente, esse eu não pego agora porque eu não quero ficar carregando, mas eu vou levar esse livro do Eric Mafra! A gente vai levar embora sim! Quando eu voltar e ele estiver aqui, eu vou levá-lo! Eric Mafra é lindo! Perfeito! Pum! 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 A fada não pode alcoolizar que ela ainda vai voar! as revista acendeando, gente! Vai! 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 Moa! Moa! Vai! 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 Tô louca! Eu creio também, tô muito louca. Quero pijar, vou pijar na roupa, Márcia. Um babado depois. Um babado depois. Ah! Que louco! Vai! Vai! Vai feeling, vai! 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 Tô louca! Vá! 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 Já vai entregar, Júlia. Júlia. Maria Eduarda, olha a lente dessa câmera! Olha a lente da câmera, olha isso, eu não sei. E agora? Cleiton, não mata a gente! Estamos quebrados. Já vamos repreender. Estamos voltando para casa agora, gente. Infelizmente tivemos um acidente. A câmera quebrou, mas a gente quebrou a câmera sem querer. A lente saiu inteira, gente, foi triste. Mas a gente vai comprar outra, andar, arrumar, não sei. Amor, você curtiu a festa? Eu curti, gostei, eu tô bêbada. A Jeff, a Moa e a Cleiton continuaram, a gente não aguenta. E a gente também tá indo embora. De boa, tranquila. Mano, deu muito close hoje, muita... Essa aqui também. Eu coloquei calça. Tá, amor? Elas ficaram, seguraram o look, vocês seguraram o look já. Todas nós, né? Que a gente tava pelada, literalmente. Vocês foram babadeiras, tipo assim. Mas o de vocês era mais, né? Demandava mais de vocês. Então... E o Herbar Brown, gente, funcionou óbvio. Olha o Herbar Brown. O Herbar também tá babadeira aqui, viu? Não, gente, foi tudo, ó. Certinho, voltando pra casa, ó. Ai, tá tranquilo. Se dormindo, é capaz de acordar tranquilo ainda. No cabelo de vocês. Só pra sair e voltar pra sair amanhã. Bufo! Ai, gente, eu amei. Amanhã a gente finaliza. Voltamos, gata. Depois de vários acontecimentos dessa festa. Tô aqui com a minha mana. Mas hoje eu tô assim, parada aqui! Gente, é terça-feira hoje, tá? A gente tá em Malsamara desde ontem. Segunda-feira, a festa foi domingo. Glê tá aqui, bem tranquila. Damos só uma olhadinha pra dar um tchau, né? Ai, um tchauzinho, né? Porque a câmera quebrou, a gente ficou bebendo. Você quase casou com três homens diferentes. Gente, foi bovadeiro, né? E daí ontem teve um dia sabático pra gente conseguir recuperar e assimilar o que aconteceu nesse evento, né? Sim. E aí, a gente vai piorar. A casa tá um caos. Quem deixe não arrumou e a gente precisa limpar. Gente, sério. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais, comenta bastante aqui nesse vídeo. E é isso, né? E é isso. Tem peças pra gente ir, que a gente vai gravar por hoje. Acordou, amor! Acordou, baby! Acordou, acordou. Me dá um beijinho de tchau. Só um tchauzinho, só um tchauzinho. Só um tchauzinho. Aquele vlog, gente. Que festa, viu? Que festa! Beijinho, tchau. Até o próximo vídeo! Tá namorando com a música do Barra?